e veja bem meus amigos e minhas amigas olha só o porte desses frangos temos aqui três franga preta chuviscadinha de branco e temos duas franga índio gigante e provavelmente aqui é três frango de Brahma light as galinhas as frangas estão prestes a começar a sua postura são frangas ainda olha só aqui ó olha olha o porte dessa franga aqui ó índio gigante aqui ó é franguinha ainda olha aqui esse aqui provavelmente vai ser são três frangos não dá para ficar todos os três aqui eu vou provavelmente vou ficar com esse com esse aqui ó olha só que linda gente olha só que a boneca né ó o porte é muito grande eu prefiro as minhas bramas light né mas essa aqui também é muito lindona aí ó e é a índio gigante gente ó isso aqui não é índio de briga não viu é índio gigante ó temos mais um ali que tá escondidinha olha olha aqui ó o porte desse frango aqui gente aí ó praticamente esse aqui é o Brahma light legítimo você só em só ver um dedo gente o outro os outros dias são coberto tem aí ó só um dedo aí ó olha essa aqui é a índio gigante é índio gigante ela tem tipo umas barbazinha aí ó e aí ó vocês são tão três frangos e olha você vê que essa aqui ó não saiu pura viu ó são filhos do mesmo pai com a mesma mãe esse branco aqui ó é o mesmo pai daquele outro branco lá e a mãe também esse aqui saiu com mais pena isso aqui é genética então provavelmente lá para trás não sei só sei que esse branco aqui ele é o mesmo pai só tinha um galo aqui e só tinha uma galinha branca light né já são já não já não já não tá mais por aqui então desse mesmo pai minha mãe saiu esse frango que tem bem mais pena tanto essa saia aqui aqui nas coxas aqui ó nas coxas ele tem essa saia aqui ó como as penas cobre todo o pé e é o mesmo pai daquele lá e olha só viu esse frango aqui ó você vê que já vê os dedos aí ó tem pena nos pé mas ver ver os dedos mais ver ver mais o dedo o que que acontece esse dedo de dentro é normal ficar um dedo de fora mas os outros dedos não era para ver olha só olha porque ela tá um pouco brava porque eu não tenho tempo de vir aqui todo dia ver aqui como é que elas estão eu venho aqui põe ração e sai correndo para trabalhar mas olha ele gosta muito de comida aquele comedor ali eu enchi o tubo todinho agora já não encho mais porque eles como demais e engorda muito olha só gente chegou aqui ó isso é uma maravilha gente o outro lado minha ração assim olha olha essa essa aqui é a barbudinha ainda o gigante é que elas são pouca risca não para né olha do lado do ouvido tem uma como se fosse uma as penude chama de barba ó se compara ver o pé desse aqui como tem bem menos penas e ver o pé daquele lá lembrando são mesmo pai ó o dedo esse dedo aqui é normal esse dedo aqui pode ficar sem pena mas esse aqui tá totalmente coberto só um que fica descoberto isso aqui não é normal é muito linda não posso ficar com os três galos a gente vai vender as pessoas quer dar o que quer dar 40 reais num galo frango desse aqui tem condições se você for procurar um galo desse 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 aqui para comprar na internet é dois três mil reais aqui você vai vender as pessoas não dá muito valor não em são paulo o negócio das pessoas vão comprar um frango desse é como se ele fosse no mercado comprar um frango lá para fazer o almoço para eles é a mesma coisa é frango do mesmo jeito mas não isso aqui tem um valor valor gente um valor ordamental né aí ó frango desse aqui se eu levar para exposição é porque ele não saiu e gosta aqui ó com as penas chuva escadinha de preço ele sai eu ia ficar com esse galo mas talvez eu fique com esse galo aí não posso ficar com os três gente vou doar para alguém não sei então vender não vender não é é melhor doar porque ó tá vendo lá que lá você tá vendo lá o dois pés do dois dedos tranquilamente aí ó viu dois dedos ó tá vendo dois dedos quase por inteiro o outro também ó tem pena mas não é tanto igual esse outro ali ó que você não vê na dica de nada olha 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 viu você não vê só vê um dedinho e olha lá ó ó só vê um dedinho de dentro ó tá vendo só vê um dedinho de dentro ó o outro é só a pontinha olha ó é porque saiu meio escuro meio meio marrom né e aqui não tinha galinha marrom gente só tinha branca e preta viu um abração até o próximo vídeo se gostou desse seu like compartilha aí ó olha que galinha lindas essa aqui gente eu não tinha essa galinha eu deixo uma chuva escadinha de branca no aqui no no meu galinheiro eu peguei tinha uma galinha totalmente preta é outra é brama mas é outra raça e a gente fez um cruzamento com brama light com a galinha preta só isso aqui ó olha a barbudinha aqui ó muito linda né eu acho que eu vou fazer isso aqui ó vou pegar esse frango bonitão ali vou separar essas duas galinha índio gigante vou pôr em outra baia né para mim te fazer um cruzamento do brama com índio gigante para mim ver como é que vai sair ó ao porto dessa franga gente é uma franga ainda hein fui um abraço tchau deixa seu like compartilha vamos que vamos quiser me comprar esse frango aqui gente é só entrar em contato aí 961620253011 são paulo viu 961620253 902362021 então visita Vadiu e aí e aí e aí